Bom dia! Bom dia! Quase boa tarde! E aí, oitavo ano? Oi, João! Oi, Lê! Fê! Lívia! Como é bom que uma turma tem Facebook, né? Que a gente precisa pensar no nome da mãe e pensar no nome do filho. Ingrid! Ju! Vini! Oi, Vini! Ai, pessoal, que saudade! Mari! Bom dia! Lu! Luana! Aninha! Ai, vem da sua live no primeiro ano! Sério, Lívia? Ai, que linda! Oi, Lara! Oi, Vini! Oi, João! Aninha! Bom dia, gente! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Oi, Gabriel! Tudo bem? Só assim pro Vini parar de jogar, gente? Que isso! Para com isso! Saudade pro... Ai, eu também tô com muita saudade! Pera que eu vejo vídeo de vocês, fotos de vocês, aí o negócio só piora. O negócio só... Ladeira abaixo. Oi, Lê! Cailane! Ju! Vocês tão com saudade de vocês mesmas! Vocês fazem... É... Ligação de vídeo entre vocês? Pra matar os saudades? Se fosse eu, eu faria! Sempre! Em vez de ficar jogando aí, que vocês têm tempo de sobra pra jogar... Faz umas... Umas ligações... Oi, Duda! Oi, Duda! Cadê a Clarinha? Ó, vamos lembrar! O que que é isso? Que lute! Mel! Brunão! Bom dia, gente! Tô faltando gente aí, né? Quinze pessoas! Vamos agitar! Todo mundo lembra? Oi, Mel! Do que a gente acabou de ouvir? Que a gente já fez, né? Tudo isso! De ouvir, de cantar... Fazer o responsório... Gabriel não, é? Começou a missa! É quase isso! Olha só, Lívia! É sobre missa que a gente vai falar hoje, será? Não tem gente pra fazer uma chamada? Ai, Luana, que isso! Eu ligo pra galera! Ô, Júlia, sei... Olha isso! É, Luana! É o canto gregoriano! Ou... Tem outro nome! Qual que é o outro nome? Não é Dorime, gente! Dorime não é! Esquece o Dorime! Hein? Qual é o outro nome? Tem o canto gregoriano e tem outro nome! Qual é? Minha dor! Minha dor! Ameniza minha dor! Gente, o pessoal coloca essas traduções aí... É muito triste, né? Mas, na verdade, assim... Uma missa, ela tem várias... Canto chão! João! Que legal, hein? Respondendo certinho! Muito bem! É isso aí! É isso aí! Pessoal, esquece o Dorime neste momento! Tá? Eu recebi muita coisa, sabe? Muitos trabalhos lindos, maravilhosos... Alguns... Muito bons! Alguns bons! Eu não recebi nenhum ruim! Eu achei fantástico isso! Muito bom! Mas... Tem alguns que eu recebi... Né? Um tempinho depois do que eu pedi! Tá? Canto gregoriano ou canto chão! É isso aí! Luana e Letícia! Tem uns bonitos! E outros também! Ó! Então, eu tenho aqui, por exemplo... Um trabalho... Tem uns outros trabalhos que estão todos comigo, tá? E tem aqueles que vocês fizeram... Que entregaram para o Ana Paula! Tá? Algumas pessoas... É... Precisam entregar! Né? A gente vai pensar... Como que eu vou resolver esse assunto? Porque tem gente que não mandou! Né? Fica a dica! Quem não mandou... Fica a dica! Né? Por exemplo... Partituras com neumas... É bom que agora vocês já estão me vendo... E aí eu posso cobrar! Partituras com neumas... Eu tenho... Quatro grupos... Que não me entregaram! Teve gente que me mandou foto... Pode me mandar foto que eu ainda recebo! Vocês não jogaram o trabalho fora! Eu tenho certeza! Ó... Tenho alguns aqui... Mas tem outros que fizeram... A gente estava fazendo na sala... Porque eu vi... Vocês estavam concluindo... Tira foto e me manda no WhatsApp, gente! Pelo amor de Deus! Não vai ficar sem nota por causa disso, né? Bom... Vamos lá! Bom, então nós temos o Canto Gregoriano... Ou o Canto Oxão! Eu vou fazer um... Um resumo breve... E que vocês vão me ajudar! Porque... Sei lá... Eu... Eu esqueci! Minha redação sobre o Canto Gregoriano... Ficou muito boa! Ficou boa mesmo! Eu mandei aquela redação! Então, gente... Vocês mandaram a redação... Mas a partitura... Né? Por exemplo... O grupo do Vitor... Fez a partitura... Os Neumas... Escreveu quais eram os Neumas... Fez o maior trabalhão! Gente, cadê a foto do trabalho? Vocês não me entregaram porque eu não tinha concluído... Mas eu preciso da foto dele! Tá? O grupo... No sexto ano... A... Eu recebi tudo! No B... Tem pessoas que sabem quem são, né? Que não me entregaram... Tá bom? Então... Ainda fica a dica... Tira a foto dele e me manda! Tinha um que tava bonito... Que tinha até uma flor assim em cima... Que a pessoa fez toda bonita... Tava legal! Não me mandou! Então, Vini... Mas... Eu não tenho contato! Eu preciso da foto! Daquela fotinho! Vini... Eu preciso da fotinho daquela! Porque tava certo! Tava um trabalho legal! Mas eu preciso ver! Ter ele em mãos! Tá bom? Vamos lá! Então, quem tiver já... Já me manda no particular lá! Já vai me escrevendo! Que vocês são grandinhos pra isso! O que que acontece? Quando a gente começou... Teve alguém que colocou assim... Amém, irmãos! Acho que foi a Lívia, né? É... Lívia, você fez, meu amor! Faz muito tempo! Eu sei que você não lembra de muita coisa! Mas você fez sim! Tá? O seu tá... Tá tudo certo! Você fez... Foi no grupo da Fernanda... Né? Enquanto uma fazia a partitura dos Nemos... A outra pesquisava e etc... Tá? Ou da Clarinha... Eu recebi foto... Gente... Foram o grupo do Vitor... Que fez, não me entregou... E eu preciso do grupo da Larinha... Viu, Lara? Que vocês estavam fazendo a... Que eu mandei até pra Thaís, acho, né? Foi a letra... Que a gente tinha a partitura... A gente tinha a letra em latim... E a gente precisava da tradução... Então cada grupo ficou com uma... Uma responsabilidade... Tá bom? Muito bem! Vamos lá! Canto gregoriano... O canto gregoriano é do período... Medieval... Ele é do período medieval... E ele tem algumas características... Pode mandar ver! Responde aí! Quais são as características? Pelo menos quatro... O pessoal tava bem... Bem... Respondendo rápido... Tudo... Sim, Ana... Seu entregou... Vai lá! Quatro características do canto gregoriano... Valendo! Lívia! Não, Lívia... Alzheimer com essa idade... Aí seria bem complicado, hein? Mas se entregou... Cantado pela igreja... Toda igreja... Não é que é proibido... A toda igreja cantar... Mas é cantado por todo mundo... As vozes eram de homens... Sim... Era só de homens... Muito bem! Por homens, sim... Homens... Sim... Impuro e pecaminosa... O canto gregoriano... Não era impuro e pecaminoso... Porque ele era cantado... Na igreja... E para a igreja... Para a igreja... Então ele falava do quê? Porque tinha o que era impuro e pecaminosa... Mas não era o gregoriano... Porque tinha dois tipos de música... Na era medieval... A música pecaminosa e impura... Que o Bruno não colocou... E a música... Que era cantada por homens... Na igreja... Para a igreja... Com temas de igreja... Eles acham que... Canta as cordas vocais... Corta as cordas vocais? Fer... Mas cortar as cordas vocais... Como é que é que vai cantar? Eu acho que isso é outra história... Que aí eu posso falar isso depois... Porque hoje vai ser cheio de piadinhas... Se falar desse assunto... A capela... Isso... É a capela... Quer dizer que não tem o quê? Se é a capela... É só cantado... Não tem... É em latim? Sim... Tem o responsório? Ah... Muito bem, Lívia... Tem o responsório... É isso aí... Gente... Que lindos... Que vocês prestaram atenção... Realmente vocês entenderam o assunto... É um canto bem religioso, Júlia... Sim... Porque o tema é a igreja... Então, por exemplo... Fala de Deus... É como se fosse... Uma missa... Como a Lívia colocou no começo... Então, uma missa tem várias partes... Um ritual religioso... Então, independente da religião... Todo ritual religioso... Ele tem a parte onde você pede... Por alguma coisa... Que é uma oração... Onde você agradece... Né... Algo que você recebeu... Onde você... Onde você agradece... Olha o tema... O tema religioso... Não põe essas palavras, Lívia... Então... Ele agradece... Né... Alguma coisa... Tem um momento onde ele... É um momento de... Reflexão... Tem um momento que é de... Alegria... Né... Então... A missa... Ela tem vários... Momentos... E esses momentos... É o que a gente vai descobrir hoje... Então, por exemplo... Tem o Kyrie... Numa missa... Tem o Glória... Numa missa... Tem o Credo... Numa missa... Então, tem vários nomes... Para definir os momentos... Dessa missa... Tá... E como é em latim... É tudo... Inclusive o nome desses... Né... Dessas... Era usado os neumas... Isso... Eles cantavam com a voz na igreja... E não usavam... Instrumento... Não usavam instrumento... Se é usado hoje em dia... Hoje em dia se usa... É mais... No Vaticano... Tem no Paraná... Tem uma... Um mosteiro... Que eles fazem... Eles... Eles têm isso... É... É comum... Né... Já tem isso como prática deles... É a prática do canto gregoriano... Então, é um mosteiro... É bonito... É bem legal... E realmente só os monges que cantam... Só que hoje em dia... Muitas coisas mudaram... Então, assim... As coisas vão evoluindo... Né... O canto gregoriano mesmo... O do início... Era só homem... Só em latim... Só os monges... Só na igreja... Não tinha instrumento... Exato... Só que com o passar do tempo... Alguns... Compositores... Começaram... A compor... Missas... Com objetivos... Dos mais diversos... Então, por exemplo... Eu vou compor uma missa... Porque o rei fulano de tal... A quem eu... É o meu... Né... É o meu patrão... Digamos assim... Ele me pediu... Me encomendou... Então, se ele me encomendou uma missa... Eu vou fazer uma missa... Então, o compositor ia... Compunha aquela missa... Com todas as partes... Com a glória... Com o Kyrie... Com a Veverum... Com tudo... Compunha os trechos... Né... E aí... Colocava isso à disposição do reino... Então... Provavelmente... Essa missa era exclusiva... Daquele... Daquele local... Só que... Missa é uma coisa fantástica... Gente... É um gênero musical... Que ficou até hoje... E que... Teve muita mudança... Então... É... Algumas coisas continuam... Por exemplo... O latim continua... Tem homens e mulheres cantando... Instrumentos... Tem trecho que é só pra instrumento... Então... Tem umas que são fantásticas... A gente vai ouvir agora... Um pedacinho... De uma missa... De um compositor que é muito famoso... Que é o Mozart... Wolfgang Amadeus Mozart... É uma música... Gente... Eu já cantei ela... Ela... É a quatro vozes... Né... Que é pra um... Pra um coro... Então já é diferente... Daquele canto gregoriano... Que a gente aprendeu no começo... Eu coloquei esse mosteiro do Paraná... Na minha redação... Ah... É claro que colocou... Gente... Eu li as redações... Tá... É... Eu vou colocar um trechinho... Tá bom... Desse... Chama... Ave Verum Corpus... É em latim... E é do compositor... Wolfgang Amadeus Mozart... Ouçam com carinho... João Vitor achou um blog meio bizarro... Depende... Que blog é esse, João Vitor? Vou colocar o Ave Verum aqui... Tá bom... Pra gente ouvir um pouquinho... Quem tiver dúvida... Pode ir perguntando aí, gente... Meu rádio não quer funcionar... Que lindo... Ah... Achei... Pronto... Eu vou colocar ele bem alto... Pessoal... Ouve a música... Para aí com esses comentários... Atenção... É linda... Eu vou... Eu vou... É... Eu vou... É... Eu vou... Sério, Fê? Eu encerrei, eu não vou colocá-la inteira, tá? Fê, é interessante por quê? Porque a música, ela causa algumas sensações na gente E o objetivo da música é isso, é causar sensações, né? E eu só não entendo por que essa sensação de medo O que que te lembra? A Luana já acha que é mais tranquila, que dá pra dormir Música da Aurora do quê? Da Aurora da Disney? Ai, Larissa! Oi, Larissa! Eu também tô com fome, Lívia, tô aqui desde as oito Mas a gente já vai encerrar E aí, galera? Ó Tô com fome, Juliana, sim Isso, Ju Ó, é o seguinte Eu queria saber da Fê Por que que você acha isso, Fê? Por que que você sente esse medo? O que que te remete a essa música? Porque na verdade ele tá falando É... A letra A letra tá falando do sofrimento de Jesus Né? Ave verum corpus Natum de Maria Virgem É... Quer dizer que nasceu da Maria Virgem Então tá contando a história dele Que ele... Que... Ele nasceu da Maria Que... Cuius Latus Quer dizer, cujo lado Lado, né? Que enfiaram a lança nele É... Imolatum Quer dizer Que machucaram Que feriram o lado dele Então é uma música Na verdade a letra É uma muito triste Tanto que normalmente as missas são Compostas em modo menor Quer dizer Quando a gente ouve uma música triste É modo menor Quando a gente ouve uma música mais animada É maior Tipo, ré maior É... Aí se você ouve um... É porque é menor Então essa missa É uma missa no modo menor É do Mozart E ele fala Que Jesus Né? Até pra lembrar agora da Páscoa Ele foi ferido no lado Cuius Latus Imolatum Quer dizer Que foi ferido O lado dele Nátum de Maria Virgem Quer dizer Nasceu da Maria Virgem Imolatum Incrute Incrute Quer dizer Na cruz Né? Foi colocado na cruz Então assim O latim não é tão Tão assim Porque a nossa língua Deriva do latim Então não é tão diferente Pra gente não Forró é legal? É Gente, eu não gosto Só de música erudita Tá? Eu gosto de tudo Só não gosto Já sabe De funk Tá? Bom pessoal A nossa aula é essa Da gente relembrar E vocês vão ter lição de casa Enquanto Se não daqui a pouco Vocês estão indo almoçar Qual a lição de casa? Vocês vão escolher Um dos compositores Bach Ou Mozart Um dos dois Bach se escreve B-A-C-H E é o Bach Não É porque teve muitos Bachs Tá gente? Porque Bach teve mais de vinte filhos Então é o Bach Johann Sebastian Bach Eu vou colocar isso tudo Lá no grupo do WhatsApp Então ó Tem lição de casa Tem Tá? Vocês vão colocar O nome do compositor Então só pode ter dois Ou é o Wolfgang Amadeus Mozart Ou é o Johann Sebastian Bach Vocês vão escolher uma missa Então vocês vão colocar Mozart Wolfgang Amadeus Mozart Missa Em Aí Já vai aparecer uma lista Porque vai colocar assim Em Dó menor Em Si menor Em Tá bom? Vocês vão colocar isso Isso na folha No caderno Então O nome do compositor E missa Que missa que você ouviu? A missa é muito grande Então tem o Kyrie O Avever O Glória Vocês vão ir avançando Até escolher um trecho Que vocês gostaram Ou vocês podem colocar direto Por exemplo Wolfgang Amadeus Mozart Glória Missa Já vai aparecer Ou Johann Sebastian Bach Missa Kyrie Então ó Tem Kyrie Tem Glória Tem o Credo Aveverum Você pode colocar E aí você vai ouvir esse trecho Ouvindo esse trecho Você vai colocar o que você sente Porque eu vi que a Fê já tem medo Tem medo do Wolfgang Amadeus Mozart No Aveverum Corpus Dá uma sensação de medo Na verdade Até é compreensível Porque o que tá falando É de É uma coisa terrível Né gente? Fazer isso com o ser humano Né? Essa história Contada ali Foi terrível Tá? Então você Missa pro Isso é uma missa A sua avó Não saberá Por quê? Eu acho que ela não viu as missas De Mozart E de Bah Lívia Então coloque Você pesquisa Gente Pesquisem Vocês precisam ser abertos A conhecer coisas novas Tá? Kirie Leison Olha só Olívia Você já tá pesquisando agora? Já é? Então ó Kirie Se você quiser Você pode colocar no Google Tradutor E traduzir a letra do latim Igual a gente fez na sala Traduz e ver o que que tá falando Não adianta só ficar Ai Ha 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 Ou Nossa que estranho Ou Ai que medo Coloca a sensação que você teve Antes de descobrir O que que tava falando Igual a Fê Ave Verum do Mozart Eu sinto medo Por que Fê? O que que te faz sentir medo? É o som do violino? É porque é devagar? É por causa da letra? São as vozes? Eu quero que vocês descrevam isso pra mim É só isso Não é difícil de fazer Se pesquisar Se ouvir Com atenção Vai conseguir responder certinho Tem uma turminha precisando de nota Fica a dica Tá bom? Por que Aninha que tem que repetir? Travou? Quanto tempo? Não é o tempo que vocês vão decidir Não pode ter tipo 10 segundos Você não vai ter Sentir nada Então pelo menos um minuto Ouvindo a música É o O mais razoável Tá? E tem que me entregar até segunda-feira Porque a nossa aula é na terça Então não dá pra ficar É Demorando muito aí Pra Eu prefiro assim Por exemplo Amostra Descança um pouquinho Já pesquisa Já vai fazendo tudo Porque ao longo da semana Os pros vão pedir outras coisas E aí vai acumulando E aí você esquece de mandar Gente Aí ó Uma aula por semana Prejudica bastante Tá? E segue a dica pra turma Que esqueceu hein Esqueceu de me enviar foto Do trabalho Eu vi que tem gente aí Que ficou online Então E aí Tá? Me manda Ju Vai ser pelo e-mail E pelo whatsapp Vai ser pelas duas formas Tá bom? Eu vou colocar no grupo do whatsapp Aliás a Soninha que vai pôr A Cris Vai pôr no grupo do whatsapp E aí lá vai ter o meu e-mail E o meu número de whatsapp Tá? Muita gente já tem Tá bom? E aí vocês vão poder mandar nos dois Quem quiser mandar também um trechinho do vídeo Gente Fiquem à disposição É a vontade de vocês Escrever errado Envia Não tem problema Hoje eu não tô corrigindo erros de português Acho que a live da Pro Ana Paula é pior Que vocês tem que pensar no que tá escrevendo Mas tá tudo bem Tá? Eu estou com saudade Se cuidem Não saiam de casa Tá? Aqui em casa a gente elegeu uma pessoa só pra sair E o resto todo mundo fica em casa Amo vocês Estava com saudade De ouvir Dorime Eu preciso ir pra outra sala Que eu acho que já estou atrasada Pode mandar no privado? Pode Pode mandar no privado O importante é que eu tenha Viu Fê? Tá bom? Pode me mandar sim Porque o grupo do WhatsApp que eu estou falando Que eu vou colocar o meu telefone É justamente só pra vocês verem Onde vocês vão postar Vai vir pro privado mesmo Não é num grupo de WhatsApp Que todo mundo coloca Tá bom? Só as informações que vão estar no grupo do WhatsApp Que a coordenadora aqui coloca Eu tenho seu contato pro... Muito bem Quem quiser meu contato Então é livre até Certo? Amo vocês Abraços Dá um toque na galerinha Que não entrou Eu sei que vocês tem como conversar com eles Avisa pra eles Pede pra que eles vejam Todas as lives Não só a minha Tá bom? Amo vocês Saudade 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 Ingrid Ingrid